Tem gente que acha que reduzir custo é coisa de especialista, coisa de economista, administrador de empresas ou de um consultor externo. Não é verdade. Nesse vídeo eu vou te provar que você pode fazer isso aí na sua empresa com as pessoas que você tem. Se depois de assistir você não se sentir capaz, pode devolver o vídeo que reembolsamos o seu dinheiro. Bom, vamos começar então. Empresas são criadas para dar lucro. E o que é preciso para uma empresa dar lucro? Simples, né? Gastar menos do que recebe. Mas como se faz isso? Primeiro, tem que ser obsessivo, fanático por cortar custos. Depois, reconhecer todas as oportunidades que existem na empresa para reduzir e eliminar. E é isso que vamos fazer nesse vídeo. Apresentar todos os caminhos práticos que conhecemos para você poder aplicar aí na sua empresa. Te garanto que tem muito custo aí, prontinho para ser cortado. Uma conta muito importante a se fazer quando se avalia um custo é o seu valor anual. Você sempre se surpreende com um montante. A gente vai fazer essa conta várias vezes durante o vídeo. Antes de tudo, é importante fazer uma distinção nos custos da sua empresa. Para isso, nós vamos pegar emprestado o método apresentado pelo consultor americano Bob Pfeiffer, que diz o seguinte. Só existem dois tipos de custos, o estratégico e o não estratégico. O custo estratégico é aquele que diretamente gera negócios e faz aumentar os lucros, como vendedores, publicidade, quando gera resultados, e desenvolvimento de produtos. Já os custos não estratégicos são aqueles necessários ao funcionamento da empresa, mas que não geram negócios de forma direta ou indireta, de forma clara. E para que serve essa divisão? Continuemos com Bob Pfeiffer. Para que a empresa gaste mais do que os concorrentes em custos estratégicos e gaste esse dinheiro nos bons e maus tempos. Para que a empresa reduza, ao mínimo possível, os custos não estratégicos. Se você tem uma empresa que já está andando razoavelmente no mercado, essa é uma orientação que pode colocá-la no rol das empresas feitas para durar. Vamos ver algumas técnicas para você conseguir ter uma empresa com custo baixo e lucro alto. Recentemente, contratamos uma agência, que é um custo estratégico, para otimizar as vendas no site através de anúncios e também criar uma fanpage no Facebook e um blog. A agência era ótima, recomendada por um cliente deles da minha inteira confiança. Pois é, a agência fazia quatro posts diários na fanpage. Em quatro meses, tínhamos mais de 20 mil fãs.